fala galera mais um vídeo para vocês hoje eu vou falar da incrível faca lancer 2 da invicto é esse monstro aqui está até a cordinha da faca já saindo da caixa é uma faca incrivelmente grande bonita leve vamos lá descrição da faca lâmina em aço inoxidável 420 lâmina de 3 milímetros de espessura bayern nylon 300d vamos lá peso líquido 648 gramas dimensões 683 milímetros ou seja 63 centímetros por cinco vírgula dois centímetros de altura vamos usar o unboxing dela ela é essa aqui vem até com bandana bandana não foi um bicho vem até com a corrinha para você pendurar a faca nas costas se você quiser e poder usar como espada tá aqui a faca bayern nylon com a logomarca da invictus o botão com logomarca da invictus também esses botões são bem acabados essa é a lâmina olha a ignorância ou seja quase uma pequena espada tirar aqui o protetor para não rasgar a bainha tá aqui a lâmina lancer 2 da invictus cabo em para corde vou mostrar assim né cabo em para a corde aí ela vem tem essa parte aqui que não tem fio vamos passar devagar pela câmera tem essa parte fio lipo aqui fio serrilhado e aqui volta a lâmina normal vamos lá cabo e isso aqui em um combate por favor não tem quem quem segure tá aqui a lâmina superfina dela de 3 milímetros perfeita retinha tem essa furação para ficar leve tem esse serrilhado caso você queira usar ela como serra e tem essa parte de lâmina com fio para você bater acho que você pode usar ela como facão na selva em cursões no mato ela é formidável aqui a lancer 2 da invictus ela você também encontra na nascimento artigos militares tem ao para corde termina você pode usar ele como fiel ou se você quiser amarrar aqui um outro fiel também pode assim incrivelmente grande olha o tamanho da faca aqui é mais larga que meu ombro tá aqui ó de frente ela é assim pessoal que gosta de ver no detalhe aqui a ponta dela essa logomarca essa aqui é a parte de serrilhada cabo em para corde ou seja no mato na selva você tem muita umidade e a madeira não se estraga então o para corde você quiser depois é só trocar ver como é que faz essa amarração depois eu vou ensinar para vocês como é que fazer essa amarração desse cabo não é tão difícil mas é muito trabalhoso tá aqui lancer 2 da invictus facão 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 não uma faca formidável isso aqui para quebrar bambu para você montar um abrigo é 20 vezes mais rápido que uma faca comum tá aqui lancer 2 da invictus você encontra na nascimento artigos militares tá aqui a logomarca dele só ligar para lá pedir o seu descontinho e pronto sem muitas delongas valeu galera aquele abraço e aí e aí e aí e aí